Lucas do São Paulo Camisa 37 Mais um terceiro golfeiro No campeonato brasileiro O São Paulo abre o placar E o levantar Lucas São Paulo 1 Cruzeiro 0 O São Paulo encostar mais E ficar mais esperançoso O país vai ter valores O mesmo dado deixa o Cruzeiro Atrás do Corinthians Deixa o Cruzeiro Atrás do Fulimense 1 a 0 São um golfe Um grande jogo Um golfe Que ataca E bem